A rola é na night, nas custas do soltar Ela gosta de dinheiro, de monomia Fazer compras no shopping, só aguarda a mentira Depois do meio-dia, não quer fazer nada Dor de cabeça, apontou na morre, saca Com todos os drinks ingeridos na balada Liga a televisão e fique impediada Chama as amigas pra ir praticar seu hobby Fazer compras, se distrair, gastar no shopping Vem na primeira loja, já bate a gabuti ou Louis Vuitton Ó vida, ó céu, ó tudo que dá cruel Será que essa sandália combina com esse chapéu? Uns vão dizer que sim, uns vão dizer que não Então embala tudo que ela passa no cartão Saem da loja, subentendentes, mascando chicletes Antes de ir embora, sempre bom na lanchonete Com a surda de quem pegou o gatinho vira briga Cuidado, guerra de patata Ela gosta de dinheiro, de andar de carro Da rola é na night, monomia Fazer compras no shopping, só aguarda a mentira Ela gosta de dinheiro, de andar de carro Da rola é na night, nas custas dos otários Ela gosta de dinheiro, de monomia Fazer compras no shopping, só aguarda a mentira Dizem que ela é mentira, ela não dá ouvidos Pra próxima balada vai comprar mais um vestido Pois poder aquisitivo pra ela não é o problema Se a mesada acaba, o cartão do pai entra na cena Vive rabo de bebida misturado com cigarro Pegando no seu cabelo, pedindo pra dançar Oferecendo o bebido e querendo te beijar Dizendo que já ficou com ela, mas não adianta Ela diz da licença porque a fila é lavada Ela gosta de dinheiro, de andar de carro Da rola é na night, nas custas dos otários Ela gosta de dinheiro, de monomia Fazer compras no shopping, só aguarda a mentira Ela gosta de dinheiro, de andar de carro Da rola é na night, nas custas dos otários Ela gosta de dinheiro, de monomia Fazer compras no shopping, só aguarda a mentira Transcrição e Legendas Pedro Negri